Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Cris e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a bromélia achiméa faceata, também conhecida como bromélia rainha. Então, fica comigo até o final para você não perder nenhuma dica. Então, estamos aqui com a minha bromélia, minha bromélia rainha, e ela sai essa coroa aqui que fica bem rosada, tá? Pessoal, essa minha aqui já está secando porque ela já está há vários meses abertos, tá? Muitas pessoas acabam achando que essa coroa aqui, ela é a flor da bromélia, só que na verdade ela não é, ela é uma bráctea, tá, pessoal? O que são brácteas? São folhas modificadas que protegem as flores. As flores, sim, elas são umas que saem aqui na lateral, na cor lilás ou rosa, que eu vou deixar para vocês aqui na imagem. Para quem não sabe, as bromélias, elas são plantas epífitas. O que são plantas epífitas? São plantas que geralmente crescem presas em troncos de árvores e também em fendas de rocha, tá? Então, elas não precisam de substrato para conseguirem se desenvolver. Mas ela também pode ser cultivada em vasos com substrato, sim. E essa nossa planta aqui é uma planta de fácil cultivo. Olha só, pessoal, aqui do lado eu já tenho alguns filhotes e eu já vou dizer para vocês como que é feita a reprodução da nossa bromélia. Mas antes eu quero contar um pouquinho para vocês sobre o modo de cultivo. Vamos começar falando primeiro do substrato. O substrato da nossa planta, ele deve ser bem leve e que ele permita totalmente o escoamento da água para que a água não fique acumulada no substrato e não apodreça as raízes, tá? Você pode fazer um substrato misturando carvão vegetal, casca de pinos, areia e também um pouquinho de tera, tá? Na hora de regar, pessoal, a gente pode regar o substrato e também a gente deve regar as folhas. Porque a planta, ela retira o seu alimento dessa água que fica parada na base das folhas. Muitas pessoas têm medo da proliferação do mosquito da dengue. E para que isso não ocorra, eu vou contar para vocês como que eu faço aqui em casa. Normalmente, a parte onde eu acumulo a água seria dentro desse copo aqui, ó, onde sai essa coroa aqui rosada, ó, pessoal. Ali dentro, acaba acumulando água e como eu disse, tem gente que tem medo da proliferação do mosquito da dengue. Como que eu faço aqui em casa? Eu utilizo esse musgo aqui, mas você também pode utilizar fibra de coco ou também palha de madeira, ó. A gente vai pegar um pouquinho. Deixa eu segurar aqui com o pé. Olha só, pessoal, pegamos um pouquinho, a gente pode vir aqui, ó, e colocar aqui, tá? Porque aí quando a gente molhar, vai entrar água para que a planta consiga se alimentar dessa água, tá? E também o mosquito da dengue não vai conseguir chegar até lá para depositar os seus ovos. Olha só que ideia bem bacana, bem legal. Isso você pode fazer em todas as bromélias que contém esse copinho aqui que acumula água, tá? Nem todas as bromélias têm esse copinho aqui. Então, você pode utilizar nas que tem. E qual é o local que a gente deve deixar as nossas bromélias? O local, pessoal, deve ser um local na sombra ou também pode ser na meia sombra com bastante luminosidade, mas não pode ter incidência de luz direta solar, principalmente nas horas mais quentes, tá? Essas plantas aqui, como eu disse para vocês, elas vivem nas matas, então elas vivem sobre a sombra das árvores, que acaba bloqueando grande parte da luz solar direta. Vamos falar também um pouquinho agora sobre a reprodução, como que a gente faz a reprodução da nossa bromélia. Então, pessoal, depois que a nossa planta, ela floresce, que ela sai essa coroa aqui com as florzinhas na lateral, ela libera brotos, ó, eu vou mostrar para vocês aqui embaixo, ela libera brotos, ó. Nessa parte de baixo aqui, essa bromélia aqui, em torno de uns dois meses atrás, eu retirei esses brotos que já estão aqui nesse vaso, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Eu retirei aqueles brotos ali, e a mesma planta já liberou mais quatro brotos que eu percebi que tem aqui embaixo, ó. Tem mais quatro. Deixa eu tentar girar aqui do lado, para vocês conseguirem enxergar bem, ó. Tem bastante brotos, então só essa planta aqui para mim já está me dando nove mudas, tá? E olha só para vocês verem, depois que ela começou a liberar as mudas, ela começa a secar, isso é bem normal, porque a nossa planta, depois que ela consegue se reproduzir, ela vai secar, vai murchar e vai morrer, não tem jeito não, tá? Quando que a gente deve tirar esses brotos aqui? Quando os brotos atingirem mais ou menos um terço do tamanho da planta mãe. Esses aqui, ó, pessoal, como eu disse para vocês, faz uns dois meses que eu retirei, e quando eu retirei, eles já estavam bem grandes. Então, como eu disse para vocês, um terço ele tem que ter do tamanho em relação à planta mãe. Depois que eu retirei as mudas ali do lado, pessoal, eu coloquei nesse vaso todas elas juntas, para elas criarem um pouquinho mais de raiz. E esse substrato aqui é um substrato que tem casca de pinos, que tem carvão, então é um substrato bem leve, e em breve eu vou mudar elas para os vasos individuais. Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Quem gostou, deixa o like, se você tiver alguma dúvida, deixa para mim aqui nos comentários, e se você tiver alguma sugestão de vídeo, também deixa para mim aqui nos comentários. Eu espero todos vocês no próximo vídeo.